Essas imagens incríveis mostram um momento em que uma família de porcos selvagens está andando tranquilamente em uma estrada no meio da savana. Porém, ali próximo, encontram-se dois jovens leopardos aprendendo a caçar. Os leopardos se posicionam um em cada lado da estrada entre os dois capins altos. Os porcos sentem o perigo no ar e começam a correr rapidamente. Os dois leopardos vão atrás do bando sem nem precisar usar a sua velocidade máxima. Será que esses leopardos inexperientes conseguiram capturar suas presas? Ou eles ficaram no gostinho de experimentar uma carninha de porco? O que você acha?